Eu falo que a vida sempre dá um jeito de incluir aquilo que uma vez a gente excluiu, a gente ignorou. O que eu quero falar é que, sabe aquilo que você critica no outro? Sabe aquilo que você rejeita no outro? Pois é, muitas vezes isso pode vir embutido lá nos seus filhos. E a vida, às vezes, é sacana mesmo, porque faz com que você mude a sua postura depois que o seu filho está em perigo, está em problema. E isso pode vir numa situação de bullying, por exemplo, na escola, que o seu filho foi xingado de gordinho ou de careca. Muitas vezes isso tem uma relação com a sua postura interna de crítica ao seu pai, à sua mãe, ao seu vizinho. Reflita sempre sobre como que você se comporta e como que os seus filhos acabam absorvendo isso. Obrigado. Obrigado.